É diferente Segura aí o estúdio RR Falando de amor Rua Rodrigues pra você Foi sumida Tu tava perdida, né? O que aconteceu, mulher? Tu foi enganada e sentiu o rosto Daí lembrou de mim, quer voltar de novo Nem vem, não tem volta, não Pode chorar, se humilhar, que agora é problema teu E quem não quer sou eu Quem não quer sou eu Pode chorar, se humilhar, morrer de me ligar Que eu não vou mais voltar Eu não vou mais voltar E só de maldade não vou bloquear Foi sumida Tu tava perdida, né? O que aconteceu, mulher? O que aconteceu, mulher? Tu foi enganada e sentiu o rosto Ai, lembrou de mim, quer voltar de novo Vem, vem, não tem volta, não Pode chorar, se humilhar, que agora é problema teu E quem não quer sou eu Quem não quer sou eu Pode chorar, se humilhar, morrer de me ligar Eu não vou mais voltar 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 Pode chorar, se humilhar, que agora é problema teu E quem não quer sou eu E quem não quer sou eu Pode chorar, se humilhar, morrer de me ligar Eu não vou mais voltar Eu não vou mais voltar E só de maldade não vou bloquear Isso é Ruazinho Consultório Leandes, o melhor Segura, Naldinho Fabiano Moral Meu parceiro de Iberaquino Bolsa Equipadora É pra tocar no coração Quando você me toca, não arrepia a pele Suas palavras não me cortam, mas me ferem Eu não tô feliz, você também A gente tá enganando quem Tá tudo fora do normal No momento a gente pode ser tudo, tudo, tudo Menos um casal Tô a quem doer no caso eu Tô indo embora com minha ficha limpa Tô de saudade de cabeça erguida Eu vou sofrer, mas não vou recair Eu vou sofrer, mas não vou recair Segura meu parceiro Segura meu parceiro Bruno Gomes Vaquejada na veia, melhor Eu não tô feliz, você também A gente tá enganando quem? A gente tá enganando quem? E já tá enganando quem? E já você vai precisar de mim E já você vai precisar de mim Pra te tirar do fundo desse poço que eu saí Se você quiser eu vou te dar o amor Desse de cinema Não vai te faltar carinho Plano ou assunto ao longo do dia Se você quiser eu largo tudo E vou pro mundo com você, meu bem Nessa nossa estrada só terá belas praias e cachoeiras Aonde o vento é brisa Onde não haja quem possa Pra nossa felicidade Vamos brindar a vida, meu bem Aonde o vento é brisa E o céu claro de estrelas O que a gente precisa Tomar um banho de chuva Um banho de chuva Ai 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 Se você quiser eu vou te dar o amor desses de cinema Não vai te faltar carinho, plano ou assunto ao longo do dia Se você quiser eu largo tudo e vou pro mundo com você, meu bem Nessa nossa estrada só terá belas praias e cachoeiras Aonde o vento é brisa, onde não haja quem possa Com a nossa felicidade, vamos brindar a vida, meu bem Aonde o vento é brisa e o céu claro de estrelas O que a gente precisa tomar um banho de chuva, um banho de chuva Ai 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 Eita, você daqui é pesado Machuca demais N1 Studio Rasgue as minhas cartas e Não me procure mais Assim será melhor, meu bem O retrato que eu te dei Se ainda tens, não sei Mas se tiver, devolva-me Deixe-me sozinho Porque assim eu viverei em paz Quero que sejas bem feliz Junto do seu novo rapaz Rasgue as minhas cartas e Não me procure mais Assim será melhor, meu bem O retrato que eu te dei Se ainda tens, não sei Mas se tiver, devolva-me É Juan Rodrigues Falando de amor Deixe-me sozinho Porque assim eu viverei em paz Quero que sejas bem feliz Junto do seu novo rapaz Rasgue as minhas cartas e Não me procure mais Assim será melhor, meu bem O retrato que eu te dei Se ainda tens, não sei Mas se tiver, devolva-me Se tiver, devolva-me Serroã É diferente Tá dançado agarradinho assim Olha aqui Preste atenção Essa é a nossa canção Vou cantá-la seja onde for Para nunca esquecer o nosso amor Nosso amor Veja bem Foi você A razão e o porquê E nasceu essa canção assim Pois você é o amor que existe em mim Você partiu E me deixou Nunca mais você voltou Pra me tirar da solidão E até você voltar E até você voltar Meu bem Eu vou cantar Essa nossa canção Segura meu parceiro Naldir Juan Rodrigues Falando De amor Bruno Gomes Taquejado na veia Segura meu parceiro Donga Motos Pneus Newmaster O melhor Veja bem Foi você Foi você A razão e o porquê E nasceu essa canção assim Pois você Pois você é o amor que existe em mim Você partiu E me deixou Nunca mais você voltou Pra me tirar da solidão E até você voltar Meu bem Eu vou cantar Essa nossa canção Essa nossa canção Eu vou cantar E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL